Meu nome é Veridiane, tenho 41 anos, sou moradora aqui do bairro Lomba do Pinheiro, sou militante de ações culturais e sociais aqui no bairro, tenho esse espaço cultural chamado Terreiro de Jorge, onde acontecem várias atividades culturais e sociais, inclusive a escola de samba, uma cidade dependente da Lomba do Pinheiro. E a Porto Alegre, um dos meus sonhos, é o direito para todo mundo, principalmente o direito às ações culturais para os jovens e adolescentes da comunidade, para tirarem eles das ruas, ocupar a cabecinha dessas crianças, é isso aí.